Vamos aí, mais um dia de rover, viu? Vamos lá ver. Chaveirinho, desvolta. É modernagem, viu? Você está em cima, viu? Eu vi já. Estou parando mesmo. Estou parando mesmo. E aí Vamos lá com ele Ush É isso aí, né? 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 É isso aí E aí, Chaves? Chama Ó Trocou a caixa 280 Chama Direto, cabeceiro burro Por que ele não bora direto? Eu não usava a luz não É porque é massa, o cara tem Barrufar no atran, é massa tirar a folga de acelerador também É Bora, Chaves Cai, cai Cai o que? E aí E aí, os caras? E aí Toma risadinho Toma risadinho Nossa, que frio Meu caminhão tá ali pegando fogo que não tem ar Nem só tem arqueira, aquela comida E aí, cabeça E aí Não tem arqueira Não tem arqueira Também não, vazio não Não sei usar esse carro não, né? Dá de ver aí o retrovisor Não gravi não Poxa, não Primeira vez de Robertinho andando no Atron Chama Não é Ele cai, é? Porque não tem arqueira, não tem arqueira Não tem arqueira, não tem arqueira Não tem arqueira, não é? É É? Só fio ele É É O DCMint é bom, bichinho Agora o Atron O DCMint pegou o atron Cadê o ICD de Baiano, mano? Cadê? Cadê, cabeça? Carro bom demais, né, velho? Acho que o carro tá ruim de sobra, velho Não dá tempo, não Tome-se o papo! Não, 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 não É aqui mesmo, tá aqui Ó, as novidades Alcoço Cadê essa nova? Tome-se o papo Ei, peraí, 4 metros nenhum Ô, cabeça! Vai, vai, viu? Ué, doido É, vai, vai, vai Vem, não, não Dei, vai, vai Dei, vai, vai Criatinho Põe, vai, vai Tá lá? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É, bem, nada. É, bem, nada. É, bem, nada. É, bem, nada. É, bem, nada.